Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dia e noite a sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu assim, se te fiz a água do perdão Volta pra mim, essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo, sonha acordado um segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo a luz sem resposta Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar pra você Eu te amo e vou gritar pra você